Vem comer nosso barracado em The Rousey, Churros Rates, Churros Rates, tá ligado? Hoje estamos aqui pra trazer o react de Jezreel Nery, fazendo história, tá ligado? Criancinha aí do mundo do trap, que já tem apresentado bastante trabalho pra gente, já conseguiu emplacar muito hit E hoje a gente vai trazer mais esse react dele, então já vem com nós, já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho pra receber as notificações quando eu sou o ataque de novo O primeiro link na descrição, nada mais é do que o meu contato pra divulgação Se você quer alavancar sua música, fazer com que ela cresça, conquiste mais visibilidade Chama a gente no e-mail marcosantescontato arroba gmail.com E segundo link nada mais é do que o meu canal de vlogs também de Games, Free Fire e tudo lá Vamos ver aí de como é que tá esse som do Jezreel agora Vem comendo, ó, vamos escutar aqui agora daquele jeitão Aqui é o meu pequenininho, pegava o microfone pra tá cantando O pai gravando aqui, os grupos aqui que aqui é no estúdio Aqui é a nossa unidade A cidade de Sergipe, não é isso? Olha a cidade de Sergipe Aqui é onde ele morava Aqui é onde ele morava aqui há muitos anos Nasceu aqui e foi morar em São Paulo Junto com os pais pra correr a carreira, né? E tá no sucesso Vamos ver, ó, Gator Life Filmes Beatrizão entrou como? Pesado Caralho, o clipe tá muito bonito, mano E nunca cai, tipo, tô melhor em pé Tô fazendo história pra ser bem melhor em pé Tô caminhando bem por essa estrada Tô bem acompanhado com a doçada Prada Da hora Gostei de ter uma descensada Seu tempo é muito fraco e me deixa sem graça Mano, eu tô bem, mano, eu tô bem Mano, eu tô bem, mano, eu tô bem Mano, eu tô bem, mano, eu tô bem Da hora, o beat, gostei da entrada também Flowzinho e melódico, da hora, mano Gostei, tá ligado? Tudo pra ele é a música A música, o vídeo, a dança Sobre em relação, né, aos vídeos A dança, ele é um bem famoso Bem popular As meninas, tantos meninos Chegavam a bater na porta Pra pedir autógrafo E às vezes deixavam Que atrapalhava Da hora, mano Tô caminhando bem por essa estrada Tô bem acompanhado com a doçada Prada Você, a Julia, te deu uma descensada Seu tempo é muito fraco e me deixa sem graça Mano, eu tô bem, mano, eu tô bem Mano, eu tô bem Mano, eu tô bem Yeah, yeah Se mentiu pra 15 e 500 só Não Se ganhou o que com esse papo, ó Se mentiu pra 15 e 500 só Se ganhou o que com esse papo, ó Pesado, mano Curti Ficou bravo O time, mano Foda Na moral Da hora, da hora Bora comentar pra vocês aí O que a gente achou do som do Jazz Hell Agora Vem com o menor Então, lindão Deixa eu passar a visão pra você O que a gente achou do som do garotinho aí, mano Parabéns, tá ligado Aos envolvidos aí Na carreira do artista Realmente eu já vi bastante trabalho dele Esse foi mais um react aqui do nosso canal Em relação ao nome dele Gostei bastante do clipe, mano Achei o clipe muito bonito Lindão mesmo, tá ligado Achei muito top Muito bonito E em questão aí de musicalidade Coisas do tipo Pessoal, mesmo ele tendo Como é uma criança mais nova, né Tá desenvolvendo a fala e tudo mais Ainda e coisas do tipo Dá pra você ver que O pessoal trabalha bastante Em cima da questão de mixagem Masterização E fica muito da hora, mano Gostei bastante Achei o som cabuloso Possivelmente o som que vai crescer bastante também Depois desse react aqui no canal E, mano Parabéns aos envolvidos aí Gostei muito Mas Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou Já tá ligado Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Quando eu soltar aquele jogo Não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga lá Primeiro link na descrição Nada mais é Do que o meu contato Pra divulgação Se você quer alavancar sua música Fazer ela crescer E conquistar mais vividade E tudo mais Chama a gente no e-mail E segundo link Nada mais é Do que o meu canal de vlogs E também de games Então É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau